O Congresso Internacional de Felicidade, que acontece na cidade de Curitiba, no Paraná, é o maior congresso sobre o tema da América Latina. A sétima edição do evento aconteceu este final de semana. Vamos conferir. Os artistas circenses interagindo com o público e o colorido da entrada já mostravam o clima da sétima edição do Congresso Internacional de Felicidade, o maior da América Latina, idealizado pelo mestre em estudos de felicidade e professor de psicologia positiva, Gustavo Arnes. O encontro ocorreu no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba, no Paraná. Nosso trabalho de autoconhecimento é olhar para dentro. Mesmo em meio ao caos e à confusão que é o mundo, como é que eu posso me colocar num estado interno mais feliz, quer dizer, mais saudável fisicamente, emocionalmente, mentalmente, não apenas para dar conta das minhas questões, mas para também poder auxiliar o próximo. Quando falamos de felicidade, nós estamos falando de alegria, de riso 100% do tempo, até porque isso seria impossível. Uma vida mais feliz não é uma vida livre de tristeza. Uma vida mais feliz é aquela em que nós reconhecemos que a tristeza existe e nós temos os instrumentos, as ferramentas para lidar com todas essas emoções que fazem parte da vida humana. O Congresso promove algumas atividades interativas e essa aqui é uma delas, onde o público é convidado a compartilhar algum desafio que tenha superado. Antes mesmo da primeira palestra, esse painel já estava, sim, completo. Andréa Souza conta que o desafio superado foi conseguir encontrar a felicidade no seu dia a dia. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da trajetória da minha vida é que hoje eu determino que eu vou ser mais feliz do que eu fui ontem e eu vou ser mais feliz amanhã do que eu fui hoje, porque ser feliz é uma decisão. Ao longo de dois dias de evento, foram aproximadamente 20 painéis, entre os temas autoconhecimento, felicidade no mundo corporativo, envelhecimento e felicidade e o que é sucesso. Este último contou com a participação da bicampeã olímpica de vôlei Sheila Castro, uma das atletas mais vitoriosas da história do esporte brasileiro. No momento que você entende o que é sucesso para você, fica muito mais fácil você quebrar expectativas, você frustrar as pessoas. E está tudo bem, você está seguindo a sua verdade. E assim, a verdade é que, para mim, a felicidade é muito mais sobre ser do que sobre ter. É sobre nossos valores, nossas virtudes, nossas verdades, do que o poder, do que a fama, do que acumular mais e mais dinheiro. Então eu acho que é isso, é sobre o que somos. E se a gente tiver essa coisa boa dentro, a gente vai transbordar isso para o mundo. E é isso que eu quero. Duas mil pessoas de diferentes partes do país e até do exterior estiveram presentes. Essa já é a sexta vez que a Carla Araújo, do Rio de Janeiro, participa. O Congresso da Felicidade é muito mais do que uma felicidade pessoal. A gente se reenergiza estando aqui. Mas também a gente vê a possibilidade de um mundo como um todo, feliz no trabalho, na saúde, na educação, com mais gentileza, com as pessoas exercendo o seu propósito. Enfim, para mim é sempre, como eu disse, reenergizante estar aqui. Junto ao Congresso, ocorreu ainda o Festival de Felicidade. O evento gratuito promoveu atrações de arte, cultura e práticas de bem-estar para todas as idades. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.